A CPE Anápolis prendeu em flagrante um empresário da cidade. O enteado dele, de 14 anos, também foi conduzido. O Euler da Silva Cunha atirou contra a casa de um ex-funcionário. O motivo dos disparos se deu porque a residência de um ex-funcionário, desse autor, é que tem contra ele uma demanda trabalhista. E esse indivíduo já estava ingerindo bebida alcoólica há algum tempo. Já bem embriagado, resolveu ir até a casa do ex-funcionário. Colocou o enteado de 14 anos para dirigir o veículo, enquanto ele se posicionava no banco do passageiro. Passando em frente à residência do ex-funcionário, ele efetuou cinco disparos no portão. Segundo ele, com uma medida de amedrontar esse ex-funcionário. Era domingo, já à noite, ali por volta de nove e pouco. Aqui na Vila Jaiara, um dos bairros, se não o mais populoso da cidade. Domingo, nove e pouco, já é aquela hora que geralmente as pessoas já jantaram, né? Já comeu aquela pizza, aquele x-salada. Já está começando ali todo mundo a se recolher. Só assistindo uma televisãozinha para depois ir dormir. Porque na segunda-feira o bicho pega. O trabalho vem e vem forte. Só que o autor, ele não estava se preparando para dormir, não. Ele tinha passado o dia todo na margaça, tomando uma, mais uma, mais outras e várias outras. Ele e a esposa. E aí, ele teve, entre aspas, a brilhante ideia de sair da casa dele, lá no Jundiaí, um bairro bom, aqui de Anápolis, e vir até aqui, esta rua, na Vila Jaiara. Ele não veio sozinho, não. Detalhe. Nas imagens, quem dirige o carro não é o empresário. Ele trouxe o enteado dele. Um adolescente de 14 anos. O menino veio na direção e ele veio no banco do passageiro. Quando chega neste ponto, ele pede que o garoto diminua a velocidade. Quando o garoto diminui a velocidade, ele dispara. Com uma pistola calibre 380. Uma, duas, bum. Três, bum. Quatro, bum. Cinco, bum. Cinco tiros contra o portão desta casa. Uma casa de família. Moram, inclusive, duas famílias. Todas pessoas da mesma família, mas são duas casas diferentes. Uma casa onde moram, inclusive uma idosa, aqui na parte da frente. E a outra do fundo, onde mora o restante do pessoal da família. O barulho foi estrondoso. Por muita sorte, na hora não tinha ninguém. Aqui, o Santiago vai vir comigo? O Eutro Santiago vai vir comigo? Por sorte, não tinha ninguém neste quintal, na hora que os tiros foram disparados. Porém, momentos antes, estava acontecendo aqui uma festa, festa infantil de uma criança de 5 anos. Tinha meninada aqui, ó, de tudo quanto é idade. De 5 a 12 anos, 14 anos, tinham várias crianças. E olha só. Aqui, ó, todas as balas vararam o portão e foram sentido a residência. Olha só aqui, ó, a marca de uma delas. Lá dentro da casa, no sofá, estava, inclusive, aquela senhora. O Santiago vai vir aqui comigo, já idosa, deitada, assistindo televisão. Agora, imagine só o desespero que essas pessoas aqui entraram, quando no domingo, tranquilo, já a hora ali de se preparar para dormir, de repente, 5 tiros vindo da rua para cá. O Luciano vai chegar aqui comigo? Luciano, você, se esses tiros foram de ameaça, né, mas que representaram perigo, essas ameaças teriam sido dirigidas a você. Por quê? Provavelmente, nós, eu entrei com a rescisão indireta com ele, por causa do trabalho, e ele, simples, não entendo a motivação, qual que seria a motivação correta, mas ele, infelizmente, fez e nós presumimos que pode ser por causa disso. Pois, em vida, a enriscar a vida da minha mãe, que estava na sala, das crianças que estavam aqui, porque ele não teve critério para escolher nem o horário, ele não teve critério, ele simplesmente veio e fez isso. Agora, como é que eu posso não temer pela minha vida, pela vida da minha esposa, da minha irmã, da minha mãe que mora aqui, de amigos também, porque se ele foi capaz de vir fazer uma coisa dessa sem motivo nenhum, o que ele pode fazer? Sua mãe tem quantos anos? Minha mãe tem 70 anos. Ela tem problemas de saúde? Vários problemas, ela não infartou de sorte. Problemas cardíacos também? Não cardíaco. Promoção? Promoção também, ela não consegue andar direito. E o tiro, como você mostrou, o tiro pegou no rumo de onde ela fica. Tudo isso por conta da rescisão indireta, por não ter depositado a FGTS, essas coisas? Exatamente, que são comprováveis por documentos, a minha advogada, a doutora, ela verificou tudo, não fiz nada doido ou nada sem saber. Inclusive, a audiência trabalhista, isso aconteceu no domingo, a audiência trabalhista marcada para a próxima terça-feira. Via 26 às 9 horas, inclusive isso. Então, se foi uma tentativa de intimidação, para mim, foi uma tentativa de homicídio, porque nós estávamos aqui. O empresário tem algumas passagens. Lei Maria da Penha. Ele possui antecedentes criminais com relação à violência doméstica. Existem denúncias dele por parte da ex-companheira e também da atual. Como é que o pessoal da sua casa, que você e o pessoal, a família, como é que vocês estão desde então? Todo mundo traumatizado. Eu tenho uma criança de 12 anos que não consegue dormir, chorando todo dia. Agora, imagina se fosse um filho meu ou filho dela. A minha esposa já tem problemas, já com depressão, não consegue dormir também. Minha mãe, assustada todo dia. Aí eu tenho que trabalhar, eu estou trabalhando de ajudante, porque eu não consigo trabalhar, porque eu não posso desempenhar a minha função, porque eu posso até ser processado. Então, assim, é uma situação muito complexa. Nada dá o direito de uma pessoa vir no portão de outra pessoa e fazer isso. E o pior de tudo, saio com três dias. E agora, como é que eu vou dormir? Como é que minha mulher vai dormir?